É claro que as três apareceram na festa, né? Cada uma com um vestido mais horroroso que o outro. Coitadas, elas estavam tão deslocadas que elas não sabiam nem a diferença dos salgadinhos pros docinhos. Quando elas chegaram eu fiquei de longe, só olhando e me divertindo com a gafe das três, né? Aí depois fui lá fazer um social. Mas a hora que o Felipe viu a cena, ele não sabia o que fazer. Ele foi lá, cumprimentou, conversou um pouco, apresentou umas pessoas muito a contragosto. Mas você pensa que ele ficou lá de romancezinho com a Lúcia? Saiu fora rapidinho, disse que precisava dar atenção pros outros convidados, né? É, minha amiga, pra assumir um romance em público com aquela suburbana só com muito amor, viu? Mas você sabe que eu fiquei orgulhosa de mim? Não, porque foi um plano perfeito. Não, porque foi um plano perfeito. Elas queimaram a cara de uma maneira sensacional e nem se daram conta. Curtiram uma festona, encheram a bolsa de salgadinhos e ainda foram embora me amando, tipo melhores amigas. Ai, mas o melhor foi hoje de manhã. Eu tava lá tomando café, toca meu telefone, adivinha quem era? O Felipe, me chamando pra almoçar. Ele disse que precisa desabafar. Ai, eu adoro um desabafo.